do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a eleger o vice-presidente desta comissão. Então, registram-se as candidaturas dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, vice-líder de governo, do deputado professor Irineu, do PSL, para vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Legenda Adriana Zanotto Sr. Professor Irineu. Sr. Presidente, e mais colegas aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, é uma alegria muito grande poder estar participando dessa comissão esse ano, nesse próximo bienio. Tive a oportunidade de participar da comissão de obras, comunicação e obras, no mandato passado, nas duas primeiras anos, como vice-presidente, e dei a minha contribuição. Em função desse desacerto aí, para mim, não tem nenhuma dificuldade de estar abrindo mão aqui da vice-presidente, atender aí um grande, uma pessoa, um deputado extremamente experiente, que é o deputado Dalmo, que vai contribuir muito com essa comissão, irei aqui também dar a minha contribuição, junto. Viu, deputado? Viu, presidente? Com muita alegria que vamos continuar aqui nessa casa, com harmonia, buscando sempre o entendimento. Acho que é isso que a gente precisa, e é isso que pode ter certeza que da minha parte estamos aqui sempre à disposição. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado, professor Irineu. Queria destacar o seu belo trabalho à frente da comissão também de turismo, eu que venho de uma cidade que depende tanto do turismo para a diversificação econômica da nossa região dos inconfidentes, destacar o seu trabalho no parlamento e principalmente a sua ação generosa de buscar sempre o entendimento. E, com isso, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito nessa comissão, que terá inúmeros desafios no decorrer deste ano de 2021. E, com isso, ressalto aqui que nós temos, portanto, apenas a candidatura do nosso colega decano-deputado Dalmo Ribeiro. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso sexto e oitavo do artigo 9 do Regimento Interno e será eleito o candidato que obtiver, portanto, a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota o deputado, Dalmo Ribeiro. Meu voto é sim, senhor presidente, Dalmo Ribeiro. Em votação, como vota o deputado, Bernardo Mucida. Bom, também quero votar no nosso decano, deputado Dalmo Ribeiro, desejar sucesso nessa função, na condição dos trabalhos, ao lado do presidente Tiago Cota. Em votação, como vota o deputado, professor Irineu. É uma alegria poder dar o voto aqui no deputado Dalmo, pela sua experiência, pelo tudo que já passou por esta casa. Então, é... E tenho certeza que vai contribuir muito nesta comissão aqui, como contribuiu nos dois primeiros bienes, aí na comissão de Constituição e Justiça. Voto sim. Eu, deputado Tiago Cota, voto sim na candidatura do deputado Dalmo Ribeiro. Aproveito para destacar sua atuação sempre firme e em defesa do povo mineiro. É, para nós, sobretudo, para essa nova geração da política, um grande exemplo de político que eu tenho certeza que poderá ainda contribuir muito para a nossa Minas Gerais. O deputado Dalmo Ribeiro, portanto, recebeu quatro votos. Não havendo votos em branco, proclama eleito para vice-presidente o deputado Dalmo Ribeiro. E declaro imporçado como vice-presidente o deputado Dalmo Ribeiro. Obrigado. Pela ordem, presidente. Passa a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Tiago Cota, que vem prestando relevantes serviços aqui ao Parlamento. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao professor Irineu por esse início de seu mandato, como demonstrou sua experiência do seu trabalho incansável em defesa do seu povo, da sua região, com importantes projetos que já foram apresentados. Saúdo também o deputado Bernardo Bucida, complementando vossa excelência, que pouco tempo já veio para cá, com tantas proposições importantes. Em primeiro lugar, presidente, a minha palavra é de agradecimento pela homenagem que essa comissão me presta. Assumo, agora, empossado como vice-presidente dessa importante comissão, na certeza que iremos fazer um trabalho conjuntamente em favor do Estado de Minas Gerais. Temos já uma pauta importante para discutirmos com audiências públicas, seminários, debates importantes que nós estamos com certeza ávidos através do posicionamento de cada um para nessa retomada dos trabalhos após pandemia. Durante esse período que nos distanciamos, pudemos verificar a importância desta Comissão de Desenvolvimento Econômico nas ações mais importantes do Estado. Há poucos dias, esse Parlamento deu uma demonstração inequívoca, votando aí de autoria do presidente Agostinho Patruz, de nossa autoria, importante projeto para a retomada do desenvolvimento econômico. E não existe desenvolvimento sem passar por essa comissão. Essa comissão, acima de tudo, é a pedra angular para os debates com a sociedade, com os sindicatos, associações, com os municípios. É isso que nós iremos fazer. Quero que vossas excelências tenham certeza absoluta, queremos promover conjuntamente um trabalho em harmonia do desenvolvimento regional, para retomar, inclusive, o que precisamos ter, que o emprego é uma discussão ampla com as entidades de classe e tantas e tantas outras audiências importantes que já pudemos discutir nesse plenário Zé Alencar. Então, presidente, eu quero dizer a vossa excelência, eu tive a honra de presidir por vários anos, durante quase, praticamente, seis mandatos, várias oportunidades à nossa comissão de Constituição e Justiça, quem quero mais uma vez enaltecer os nossos colegas nesses dois anos. trabalhamos muito e todos os projetos que vieram sobre a presidência de vossa excelência, que foram apresentados na CCJ, vossa excelência cuidou, acima de tudo, de uma forma exemplar, dando, acima de tudo, a sua constitucionalidade e tantos projetos que nós trabalhamos conjuntamente, que hoje já são leis importantes para o nosso desenvolvimento e a garantia, inclusive, de emprego e renda no nosso Estado. O momento é importantíssimo, estamos vivendo essa retomada e a responsabilidade de nossa comissão é das mais importantes possíveis. Eu reputo, presidente, estar com vossa excelência, o professor Irineu ao nosso lado, também o nosso deputado Mucida e também dizer da nossa satisfação de nós trabalharmos, apresentarmos projetos que serão acima de tudo ao encontro da sociedade e o parlamento, a nossa assembleia tem dado demonstração acima de tudo. Tantos e tantos projetos importantes aprovamos na pandemia, discutimos com audiências públicas, mesmo com deputados longe, mas sempre tiveram muito presentes. então eu quero manifestar a minha satisfação, a minha honra de estar ao lado de vossa excelência, dos nossos deputados que fazem parte desta comissão, na certeza, presidente, que vossa excelência poderá contar sempre conosco. Vamos brevemente marcar um encontro, um café, para iniciarmos os pontos principais. Todos nós temos boas ideias, vamos fazer eleger uma pauta prioritária, o que vamos trabalhar, o que vamos discutir, e vamos, com certeza, fazer com que projetos possam dar a governabilidade, ajudar o governo a sair dessa pandemia, ações importantes da saúde, da Covid, e o desenvolvimento econômico passa obrigatoriamente por aqui, por esta comissão que vai chancelar a garantia do desenvolvimento, a garantia inclusive do que nós mais precisamos, é a paz do município, é do Estado e do Brasil. Então, quero agradecer muito essa satisfação, professor Irineu, muitíssimo obrigado, sempre tivemos uma relação muito próxima, muito amiga, como todos, deputado Mucida, Tiago, todos, e tivemos isso sim, eu estou aqui mais para servir, independente de serviço ou não serviço, eu sou membro, sou companheiro, sou junto com vossas excelências, sempre na construção de projetos que Minas Gerais com certeza irá despertar com o nosso trabalho e com a nossa atenção. Contem comigo sempre, estaremos muito juntos e com certeza nessa retomada que já estamos autorizados, nós haveremos trazer-se uma pauta importante, proativa, de todas as regiões do Estado, que passam pelo desenvolvimento econômico, o próprio nome já fala, através do nosso secretário Fernando Passalho, do INDI, da FIEMG, tantas outras instituições que irão contar com nosso apoio. E vossa excelência, melhor do que ninguém, como nosso presidente, como nosso comandante, saberá conduzir muito bem essa pauta como tem feito com tanta maestria, com tanta dedicação. Contem conosco e estaremos sempre muito juntos. Muito obrigado. Presidente. Deputado Dalmo, obrigado pelas palavras generosas, você sabe, vossa excelência sabe da admiração que tem pela sua trajetória, sempre com muita coerência. Deputado Bernardo, faltam dois minutos para a gente poder abrir a próxima sessão que é desta comissão para que a gente não perca a condição de fazermos aqui em seguida a nossa reunião já para aprovação de alguns requerimentos e tudo mais. A gente pode continuar o nosso debate, eu só queria, se possível, encerrar esta e abrir a próxima que a gente, por uma questão regimental, não perca o nosso prazo. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratório de atos e encerra os trabalhos.